Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Música Olá gente, está no ar o programa Abraão.com, você pela Rede Interlagos de Televisão O programa Abraão.com, você é diário, vai ao ar de segunda a sexta, exceto nos feriados O programa recebe todos os dias novas personalidades que me informam sobre o assunto discutido na hora Hoje, no programa Abraão.com, eu estou tendo a oportunidade de estar recebendo dois integrantes da ONG Talentos do Capão Um deles é o professor Sidney Machado, que se encontra aqui ao meu lado esquerdo E ao meu lado direito, temos aí o Douglas Brabo, que é aluno aí da modalidade Jiu Jitsu Lá na ONG Talentos do Capão Tudo bem professor Sidney Machado? Tudo bem, prazer Prazer do meu Douglas Brabo Pô, você é brabo mesmo, você vai fazer logo esse esporte aqui, o Jiu Jitsu Pô Ah É, né? Por isso que você procurou o Jiu Jitsu, porque você é brabo mesmo? Seu cara brabo Não, não foi por isso, foi pensando em sua líquido de conhecer É, você tem a cara assim um pouco gordo, tipo a cara do Maguila, né? Você esperou no Maguila pra... Não, não, não Jiu Jitsu dá porrada não? Não Não dá porrada não? Mas parte de mobilização, organização Legal, o que que está falando aqui, o professor? Não, na verdade, o Jiu Jitsu é uma modalidade brasileira, né? Ela nasceu na Índia, né? Mas não é chinesa, não? Não, era dos monges, né? Ela foi pra China, depois foi pro Japão, daí veio o Conde Coma, veio aqui pro Brasil, pra Belém do Pará, onde teve o primeiro contato com a família Grace Daí a família Grace começou a elaborar o Jiu Jitsu, que é nosso Jiu Jitsu, é o Jiu Jitsu brasileiro É um esporte totalmente brasileiro Qual a diferença quando você fala de Jiu Jitsu brasileiro? Por que Jiu Jitsu brasileiro e o estrangeiro? Brasileiro, não, Jiu Jitsu é brasileiro, não tem Jiu Jitsu estrangeiro Ah, entendo O Brasil exporta professores de Jiu Jitsu pro mundo inteiro hoje Mas vem de fora? Ele foi... Vem da Índia? Ele veio da Índia, né? Começou na Índia, mas ele foi desenvolvido no Brasil pela família Grace E vocês modificaram o que nesse Jiu Jitsu brasileiro quando você cita brasileiro? Na verdade, a família Grace introduziu todo um trabalho de alavancas novas, de tudo Eles reformulou o Jiu Jitsu Que na verdade os japoneses deixaram ele meio de lado, por causa do judô Ele tinha a parte de chão, neonazá, deixou um pouco de lado Veio esse Conde Coma pra Belém do Pará O Carlos Grace, um visionário, viu que o Jiu Jitsu, como eles eram franzinos e tal Eles conseguiriam ganhar de pessoas mais fortes e tal E começaram a elaborar as alavancas e tal E daí se tornou um esporte totalmente brasileiro E hoje a gente exporta pro mundo inteiro Inclusive os países como Abu Dhabi De quinta a sexta série lá, disciplina escolar Como acontece o Sidney Machado, essa exportação de Jiu Jitsu Ela acontece como? Técnicos que vão pra lá, novos profissionais Ao intercâmbio entre os governos, como que acontece? Hoje em dia, o que acontece muito no Brasil? Vocês sabem muito bem, o Brasil não valoriza as coisas que são nossas E os outros países que são desenvolvidos Que na verdade o Brasil fala que é desenvolvido Mas a gente está engatinhando pra esse desenvolvimento Concordo contigo A gente tem muita coisa a melhorar Pode estar desenvolvido no bolso de alguém Não no bolso nosso Concordo Inclusive a questão do esporte O único esporte que o governo investe Ou as grandes empresas investem é o futebol Isso mesmo Só tem perna de pau O que acontece? O Estados Unidos A família Gracie Ela foi pros Estados Unidos Pra mostrar a eficiência do Jiu Jitsu Foi quando teve o primeiro UFC Que hoje está na Rede Globo Aquele react show Que é o primeiro aqui no Brasil Só que a décima quarta edição Então quer dizer, agora que os americanos gostam O brasileiro também gosta Só que isso era nosso Quem fez isso foi um brasileiro Foi brasileiro Então a gente não deu valor O brasileiro não deu valor Agora está dando valor Porque o americano está consumindo isso Então isso A gente tem que rever nossos conceitos E valorizar as coisas que são nossas Então Não só o Jiu Jitsu Quanto a Chapoeira Que é o esporte também brasileiro Que se diz brasileiro A gente não aproveita isso No sentido de educar as crianças Regrar as pessoas Não cair na hipocrisia De que achar a arte marcial é violenta Eu estava acompanhando o seu programa Anteriormente Você falou que em todos os segmentos da sociedade Você tem mau caráter Inclusive na luta também Também tem Tem os bons e os maus Tem os bons e os maus Mas eu tenho certeza Eu posso afirmar pra você Que isso é um preconceito Porque na arte marcial Pessoas que nem o Douglas Ele está comigo há sete anos Já teve problema Hoje em dia é um moleque totalmente renovado Um moleque que foi campeão Tudo Saiu da periferia Isso só esporte poderia proporcionar pra ele Você pôr Você pôr essa criança numa sala de aula Sem estrutura nenhuma E achar que ela vai ser um vencedor É muito pouco Tem que oferecer algo pra ela Tem que oferecer algo mais Então a gente está num país que está Tem que ter oportunidade A gente está querendo ter Olimpíadas Copa do Mundo Mas nosso trabalho de base Não está sendo feito A gente não tem nem tabela nos colégios Do Capão Redondo Como que você pode ter uma Olimpíadas Num país que não tem nem tabela Não tem nem rede pra jogar bola E tem agora um grande banco Que a gente não pode citar o nome Falando pra todo mundo jogar bola Tiraram todos os campos da Várzea Os Eros Céus Que geralmente não Alguns não funcionam Os Céus tiraram os campos de Várzea? Pelo menos o do Capão tiraram Era o único campo que tinha de Várzea lá Tiraram o campo e puseram o Céu E esse Céu não atende 1% da população do Capão Redondo Ele acaba não contribuindo muito Pra prática esportiva E tem uma estrutura muito boa Então isso é o grande Eu acho que a arte marcial Tem que ter o espaço Que é dela Que a gente está Vindo trabalhando Qualquer outro profissional Correndo Olha Eu falei pra você Que o Douglas Brabo aqui Que é um do seu Ele falou Uma linguagem Direcionada Eu entendi Que a gente se explicasse Que o nosso Pelo espectador Finalização O que significa Que na verdade O Jiu Jitsu Trabalha o que? A gente começa a luta em pé Em campeonato E trabalha a projeção Que seria a queda do Jiu Jitsu Isso vale 2 pontos Daí a gente vai pro chão Onde está a diferença? Do Jiu Jitsu Já que você disse A mesma queda do Jiu Jitsu Porque no Jiu Jitsu Quando o cara toma Toma um hipon Acaba a luta Ele tomou uma queda Acabou a luta Ah sim No Jiu Jitsu A nossa luta começa Quando vai pro chão Então Você derruba o camarada Você derruba o atleta A luta Se recomeça Continua ali Não Continua dali Continua ali Você ganha 2 pontos E a luta continua dali A luta tem uma série De posições Quem derrubou Já tem 2 pontos Tem 2 pontos Eles vão enrolando Pelo chão Vai lá fazendo as técnicas Daí cada posição Tem os pontos Tem a montada Que vale 4 pontos 100 quilos 3 pontos E tem as finalizações E tem as finalizações As finalizações É quando o atleta Pede pra parar Tipo o estrangulamento Aquele famoso mata-leão O armlock Chave de braço Daí quando o atleta Pode estar ganhando De 15 a 0 Ele é finalizado Acabou a luta O outro atleta Que é campeão E no jiu-jitsu Tem categorias de peso Faixa Idade Então é um esporte Que pode ser praticado De crianças Desde os 4 anos Até os 80 anos Equilibrado Magro É com magro Gordo Isso Tem a faixa etária Tem a faixa etária E a categoria absoluta Que é todos os pesos Geralmente a categoria Que você se põe à prova A eficiência do jiu-jitsu Que você com 60 quilos Pode lutar com um cara de 90 E ter a possibilidade De ser o vencedor O bravo aqui O Sidney Ele tem condições De entrar na categoria Do Chico O nosso cinegrafista Ele luta com ele Tranquilo Tranquilo Tranquilão Até mais Até mais Ele está treinado Para lutar com qualquer atleta Legal Estou conversando aqui Na rede interlável de televisão Para o programa Abraão.com você Com o professor Sidney Machado E o aluno Douglas Bravo Ambos do jiu-jitsu Da ONG Talentos do Capão Onde tem como diretora-presidente Ana Cristina Tem o nosso amigo lá O André Que é professor técnico Do pessoal ligado Da modalidade natação Temos o Gomes O Gomes é nosso amigo Trabalha na É o IC O IC O IC Bistrô Bistrô É o IC O IC O nosso bistrô Ah não O IC Eu estou sempre lá O IC Bistrô Eu almoço lá com o Ruck Com o que mais O Luciano Ruck Almoço com vários atrizes E atores lá Chegado Comida gostosa Maravilhosa Mas não sei eu quem pago não Eu deixo tudo na conta do Gomes Ele está lá É uma conta do Gomes Mas você não vai estar por lá Brincadeira O Douglas Bravo Bom O seu técnico aqui O seu treinador Diz que você Já está com ele há sete anos Você começou com ele? Não Eu comecei em outro projeto Sim Aí depois eu conheci o professor Comecei com ele em particular Certo E depois ele De indas e vindas Ele me apresentou o projeto Legal E você deu continuidade Mas já era no Jiu Jitsu O projeto no Jiu Jitsu Isso O Douglas Bravo O que levou você A Como fala A se interessar pelo Jiu Jitsu Bom Eu comecei pela capoeira Você era capoeirista antes Não Não era capoeirista Aí mudava o futuro Aí você mudou Você mudou Eu fui fazer a capoeira E Me chamaram para fazer uma aula No projeto Como eu fazia parte E aí eu comecei a fazer a aula E me interessei Pela forma de dar aula Do professor Pela Eficiência da luta Correta Aí foi quando eu comecei O professor O Ciline Aí comecei da oportunidade Do Jiu Jitsu Hoje você é Você é um profissional? Ele é um profissional Sidney Ou é sempre profissional? Na verdade O Jiu Jitsu É um esporte amador Então a gente não tem profissionalismo Mas está introduzido Nas Olimpíadas Não está Não está ainda Não está ainda Por uma série de fatores A gente está em várias Partes do mundo Mas o COBE Ele exige um monte Por isso que eu falo A política brasileira É meio esquisita O próprio O Jiu Jitsu Poderia trazer várias medalhas De ouro para o Brasil Os melhores atletas De Jiu Jitsu São brasileiros Hoje a gente tem Em vários países Não sei de precisar Quantos países E pelo comitê Você tem que ter A sede Em vários países A gente tem campeonatos mundiais Que até na Califórnia Teve o mês passado Se expor Não A gente não foi Por falta de patrocínio Mas souro bastante brasileiro A equipe que eu sou formado É a Companhia Paulista Então teve professores Alunos da Companhia Paulista Que foram disputar o Mundial E o Panamericano também É o novo Panamericano ou o patrocinador? Não O Panamericano Eu também tenho o campeonato Panamericano de Jiu Jitsu Ah Então quando você Passa a ser um esporte olímpico Para ser um esporte olímpico Tem uma série de exigências Só que na verdade O Comitê Brasileiro Ele não está muito interessado Em abrir o Jiu Jitsu Para as Olimpíadas Na verdade Mas qual motivo? Você saberia? Nos precisar O motivo disso? Não sei Eu acho que o motivo Meramente é político Deve ser político Porque aqui As federações ainda A gente precisa Se organizar um pouco mais Eu acho Como todo O Jiu Jitsu Tende a crescer Só que A gente sempre depende Infelizmente Entre aspas Da cartolagem A gente tem que Se organizar mais Para ter uma federação única Que todo mundo Dispulto de campeonato Numa única federação Eu acho que seria Bem importante Para o esporte Tem muitas federações É isso? Você quer dizer Que tem muitas federações? Tem bastante federação E a falta de Isso está atrapalhando vocês Atrapalha vocês E a falta de incentivo também Porque na verdade As empresas Hoje estão mudando mais Por causa do UFC Mas as empresas Não patrocinam muito a luta Agora com essa Com essa vinda Da Rede Globo Aí No UFC Você vê que eles estão Tentando Implantar a luta Você vê que Nos esportes Você não vê Nenhum torneio De Jiu Jitsu Nem o resultado Vocês podem prestar Atenção nisso E você tem mesas redondas De futebol Falando da mesma coisa Três horas seguidas Se foi pênalti Não foi Se foi pênalti Não foi Então quer dizer A gente cai na mesmice Sendo que tem Muitas outras coisas Não só o Jiu Jitsu Como outros esportes Também que deveria Ter seu espaço Garantido Porque são esportes Que brasileiros praticam E não são poucos Então você só impõe Um tipo de esporte Para as pessoas Falar Não Você tem que gostar disso Você só tem que fazer isso Põe praticamente No Brasil o futebol É o futebol Então o futebol É o melhor do mundo Não tem nenhuma medalha olímpica Eles ganham muita grana Ganham muita grana E também Eu acho que o atleta de futebol Está certo De ganhar o que ganha Porque eles proporcionam Também as pessoas Ganham muito dinheiro Então é business Eles são famosos Não porque jogam Mas porque ganham Conseguem fechar Contratos publicitários Hoje em dia Todo mundo que tem dinheiro É famoso É o Brasil É o marketing Não é verdade O Anderson Silva Agora que ele Ele foi Ele está É o campeão Do peso médio Do UFC Ele é um cara Que é bem sucedido Então agora ele está Aparecendo em propaganda Isso é bom para a luta Só que o atleta Também ele tem que ver Com o esporte Ele tem que estar aqui Ele tem que estar Falando do esporte Para o esporte crescer também Não adianta a gente Crescer a minoria E ter os alunos Faixa branca Porque a modalidade Vem do número De praticantes Que está iniciando Senão o esporte acaba Não é o caso do jiu-jitsu O jiu-jitsu é muito grande A gente que é do meio A gente sabe Qualquer campeonato A gente lota o ginásio Então E sem quase patrocínio Patrocínio Só patrocínio específico De roupa De kimono De tatame Então a gente São poucas empresas Privadas Que investem no jiu-jitsu São muito poucas Correto Eu estou conversando aqui Com o Sidney Machado Professor de jiu-jitsu Da ONG Talentos do Capão O nome jurídico É a Associação Talentos do Capão Fica no Capão Redondo Eu já tive a oportunidade De receber aqui No meu programa O Gomes O Gomes Que é um dos diretores Ana Cristina Também diretora O André O André Que é professor Em breve Vai estar aqui Conosco também O André Ele é técnico Voltado a modalidade De natação Que vai estar conosco Entrevistei há pouco tempo Uma das meninas Da natação Que ganhou aí Uma medalha Um troféu Lá em Jacareí Numa competição Jacareí Está de São Paulo E hoje Eu estou recebendo O professor Sidney Machado E Douglas Bravo Que é atleta Ambos aí Da ONG Talentos do Capão Olha no rodapé Do seu vídeo Está passando O nome dos dois O site da ONG O telefone da ONG E também aí O e-mail da ONG Se alguém tiver interessado Em contratá-los Ou realmente patrocinar-los Pode ver no rodapé Que está passando Tudo isso aí Para você Anotar Entrar em contato Com o pessoal Inclusive pode ligar O telefone que está aí E falar direto Com Com a Ana Cristina E a Carolina 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 E a Ana Cristina Vamos falar com o Douglas Aqui o Douglas Está falando pouco Não é Douglas? Falando pouco hoje Não é? O Douglas Você se espelhou Em alguma outra luta Você falou da capoeira Mas deixou Mas para você estar no jiu-jitsu Você se espelhou Em outro esporte Parecido? Não Vai estar no salão? Não Não me espelhei Se espelhou no professor Você já falou que espelhou Vai no esporte Você se espelhou no professor Você se espelhou em algum outro esporte Não 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 esperei Foi realmente o jiu-jitsu mesmo Que me encantou De uma forma que A arte é muito interessante Então foi basicamente O jiu-jitsu mesmo Que me chamou a atenção Ou você estava Com medo de porrada Deveu a porrada Não Porque tem o esporte Da porrada Tem o esporte Da porrada Tem o Aquele que o Suplicy O Eduardo Suplicy Participou Que foi da Micharok De tanto Estava porrada Na cabeça É boxe Não tem nada a ver Não Foi por isso Você partiu Para o jiu-jitsu É maneiro É zen O esporte É zen Assim Não Na verdade Foi a pergunta Para o Douglas Mas na verdade Ele como aluno Ele pode exemplificar melhor No caso dele mesmo Que nem Pô Teve um problema na escola Repetia de ano Mãe dele me ligava Pô Hoje terminou o Senai Cadê o Douglas? O Douglas foi para a escola Matou a aula É então Agora o cara treina todo dia Isso ajudou muito ele Ajudou muito na vida pessoal De caráter Não é só O esporte A gente não pode ver esporte A gente tem a área competitiva Lá no Talentos do Capão Mas quem mora no Capão Mora no Capão Desde que eu nasci Então você Você nasceu no Capão Nasceu no Capão Redondo Você é fundador do Capão Pô Meu pai foi quase fundador lá Tinha poucas casas Hoje tem milhões de pessoas Desenfreado Muita gente Pouco espaço Dá problema Então Então o que acontece Você dá oportunidade Dessa pessoa Encarar os desafios de frente Se tornar pessoa De caráter bom Digno de Cidadão O Jiu Jitsu Que eu passo Para os meus alunos Quando você é lutador De Jiu Jitsu Você leva Uma bandeira Nas costas Qualquer coisa Que você faz de errado Você vai ser condenado Por isso Então você tem que estar 100% Fazendo as coisas certas Eu acho que no Brasil A gente precisa de pessoas Cidadões de bens Não adianta o cara Pôr um terno e a gravata E chegar a ser um mau caráter E tem muito no Brasil E a maioria Se esconde atrás disso Então Eu acho que a gente Tem que deixar de lado O preconceito Ah o cara é careca Tem orelha A cartilagem deformada Mas de repente Você vai conversar com o cara É o cara Que sabe se expressar É um cara Que respeita as leis Sabe entrar e sair Sabe entrar e sair Sabe falar O que acontece muito Com a molecada Que vem para a aula Você vê que As crianças são ansiosas E lá a gente tem Todas uma regra Até citando A academia A gente na verdade Quando começou O André me chamou Para o projeto Meu pai tinha acabado De falecer E eu sempre O egoísmo Da nossa parte Porque eu dou aula No sábado No projeto Você acaba deixando De lado Sua família Seu lado social Para você atender Outras pessoas É verdade Você tem que deixar Seu egoísmo de lado E você tem que Preservar Sua sexta-feira Para sábado estar bem Para dar aula Para a molecada Tudo isso que você faz É coisa que as pessoas Não vê Quando você trabalha No projeto E a gente Na primeira academia Que abriu a porta Para a gente A academia Tipo Despejou a gente Ela viu a molecada No projeto O que a academia viu? Eu dava aula De jiu-jitsu lá A minha turma particular Tinha cinco alunos A de projeto Tinha vinte Só que é um projeto Então o pessoal Não paga Então o dono Falou o que? Ah não É porque não está tal Tirou Não teve uma responsabilidade Nenhuma Em ver que você estava Essas crianças Já vem de Muitas recusas Eu falei Meu, o que eu vou fazer Com essas crianças? Pô, aonde eu vou levar elas? Falei com o André E agora? A gente não tem uma sede ainda Daí veio até Na academia que eu treino Até Agradecer ao meu professor André Garapa Que graças a ele Que eu estou aqui também Ele que me formou O professor que eu sou Você aprendeu Você aprendeu lá com o Garapa? Eu aprendo com o Mestre Garapa Ele é meu professor Há 12 anos Hoje até meu dia de treino Eu não fui Depois vou ligar para ele Falar que eu não Falar o Garapa Seguinte, Garapa Olha, você vai me ver na TV Na rede internada de televisão Estou aqui Depois vou puxar o vídeo Colocar no site do Garapa É isso aí Estou lá no YouTube Então eu fui na academia Com o meu professor Dado a aula Encontrei o Daniel Que conhece a família dele Muito tempo Que é o dono da academia Fit Class Que tem pessoas Que tem que ser lembrado Eu falei Pô, aconteceu isso Ele falou Sidney, a sala é sua Fit Class ajuda vocês Lá na junta Então a Fit Class chegou E cedeu a sala Na mesma hora Chegou para mim E falou assim Eu estava agoniado Sabe quando você está Com o coração apertado A Fit Class chegou E falou Meu, a sala é sua Não me cobra um real Do projeto Os alunos vão lá Todo sábado As excepcionistas Os professores Tratam a molecada Com o maior carinho Então isso é uma forma Da gente agradecer Aqui ao vivo O Daniel O Fado Toda a família Lá do pessoal Da Fit Class Aqueles são pessoas Maravilhosas Eu acho que Se todo empresário Pensasse que nem eles Com certeza A gente teria menos violência Teria mais oportunidades Com certeza O que a gente vê hoje No Brasil O Silvio São empresários Irresponsáveis Ao mesmo tempo Nós temos aí Grandes empresas Nacionais Internacionais Multinacionais também Que se preocupam No chamado aí Responsabilidade social Mas temos outros empresários Que nem sabem O que é isso Por falta de cultura Por falta de informação Empresarial Por falta de procurar Um Sebrae Para saber O que eu posso Estar fazendo em peso social E ele só pensa nisso E não é vantagem Hoje a empresa só cresce A partir da hora Que ela tem um trabalho Social Que ela envolve Todos os funcionários No trabalho social Se não tiver A empresa não cresce Pensar sobre o dinheiro É o resultado De um trabalho No contexto todo E na verdade Não é um mal Do empresário Que ele ganha grana Isso aí Todo empresário É negócio Mas eu acho Que se você tirar Um pouquinho Você consegue ajudar As outras pessoas Não adianta você Estar bem ali Na sua ilha E em volta Ter um monte de tubarão Querendo invadir sua casa Querendo pegar seu carro Então eu acho Então eu acho que a gente A gente pegando Cada moleque desse aí Foram coisas boas Ou pelo menos Dando oportunidade Para eles Com certeza Se eles quiserem Ir para o outro caminho Aí pelo menos Cedeu uma oportunidade Teve oportunidade Teve oportunidade Não pegou Porque não fez Então não quis Então a gente dando Essa oportunidade Legal Eu acho que é O Douglas Douglas Bravo Quantas medalhas Você ganhou Em competições Tenho 4 medalhas E 5 campeonatos Sinta para nós Quais foram os campeonatos Bom O meu primeiro campeonato Foi em 2007 Foi o A terceira etapa Do Circuito Paulista Fiquei em terceiro lugar Correto E o segundo campeonato Foi o Campeonato Internacional Fiquei em primeiro O segundo campeonato Foi O projeto Nossa Luta Fiquei em terceiro lugar também Depois um interno Da companhia Fiquei em quinto lugar Não medalei Não ganhei medalha E o último campeonato Agora foi o Internacional Que eu fui campeão O último agora Isso Dessas competições Que você participou Qual que você achou Mais difícil E qual o nome Do lutador Que você Eu ganhei Mas suado Me choca É Acho que a última Agora foi Suou Como foi Acho que foi o último Agora Um atleta mais pesado Maior que eu Sim Que foi bem difícil Para derrubá-lo E Tinha bastante pressão A questão de ganhar Você viu que você é campeão Sim Então acho que foi Essa última Que foi o Internacional Internacional Qual o nome do atleta mesmo Você não lembra Agora Felipe Mas Felipe É Felipe Quantos O Sidney Machado Quantos alunos Você tem lá No projeto A gente está com 35 alunos Nossa É aluno para chuchu 35 alunos Da idade de 4 anos A gente tem até adulto lá Que a gente não Ia abrir para adulto Mas tem os adultos Que ajudam a gente Porque no Capo Redondo Você que já foi lá Tem vários bairros Tem o Jogadeiro Tem a Vila Fundão Tem a Gristo Tem o São Bento É Então eu tenho amigos Em vários locais São áreas de risco São áreas de risco Então cada local Tem um pai que ajuda Que leva a molecada Então a gente se encontra E vai andando Ou se encontra Na frente da Fit Class E esses pais Estão acabando Também Aderir a modalidade Então eles acabam Fazendo parte Também da aula E se unem Numa família só Legal Você trouxe hoje aqui O seu aluno Douglas Machado O Douglas Brabo Machado é você O Douglas Brabo No caso O seu trouxe Porque ele é o É o atleta Com maior número De medalhas Não Tem outros Atletas Que nem tem ele Tem o Luiz Que nem a Bianca Que não pôde vir Que é uma menininha Também Que é excepcional Com certeza A Bianca Quantos anos tem a Bianca? A Bianca tem 11 anos Também foi campeã Internacional Também Caraca Ela é também Um talento Também é um talento Mesmo E a gente vai A gente vai garantir Vários talentos Daí Você pode ter certeza Ô Sid Na sua família Além de você Quem mais Luta E dá aula Entre Jiu Jitsu Não Só eu Só eu Só eu Que fui pra essa área E dá dinheiro Isso aqui Não dá Ô Sid Você vê esse pessoal Que luta Você quer saber Do horário que eu trabalho O Michael O Michael Tá estudando O Michael Tá estudando Você quer saber Do horário que eu trabalho Eu trabalho Das 6 da manhã À meia noite Caraca Eu dou aula de natação Também com o professor André A gente A gente Eu dou aula de natação Há 27 anos Então vocês tem Três professores De natação lá Que é você A Ana A Ana e o André Isso Quer dizer que além de Jiu Jitsu Você também tem essa outra modalidade Que é na água Isso Eu e o André Trabalhamos juntos Numa academia Né E a gente tem Agora Na verdade Ele que me induziu A entrar no projeto Que ele sempre estava falando Pô vamos lá Vamos comigo E ele queria mostrar O trabalho dele O André já natou comigo O André já foi meu aluno Pô legal De natação E hoje é um dos professores Da ONU Que tá dentro do Capão Ele na natação É um dos melhores professores Da ser Eu tenho orgulho De estar trabalhando Com ele Conversei hoje aqui No programa Abrão Ponto com você Pela rede Interlago De televisão Com o Sidney Machado Que está aqui Professor de Jiu Jitsu Lá na ONU Talentos do Capão E com o atleta Douglas Bravo Que é aluno da ONU Talentos do Capão O Sidney Muito obrigado Pela sua presença Obrigado Até a próxima Muito obrigado Manda um abraço Para o pessoal da ONU Fique à vontade Pode ir na câmera Que é o meu aluno particular Que é o tatuador E vai pagar a inscrição Do Campeonato Mundial Para o Douglas O mês que vem Pelo esforço Que ele está tendo Eu quero agradecer A Academia Ativa Está onde eu dou aula Também A todos os alunos A todos os meus alunos Particulares Que acabam ajudando Dando faixa O aluno Está trabalhando com o kimono Vê com o kimono Já está surrado Já dá para mim Agradecer ao meu mestre André Garapa de novo A todo o pessoal Da Companhia Paulista E o pessoal do Capão Redondo Lá O Vardo Pastel Todo mundo É isso aí Agradecer Pelos companheiros de treino Também tem Que tem comigo Que ajuda a desenvolver Agradecer Todo o patrocínio Da ANT Também Que vai me ajudar Para estar nos ajudando Ao projeto Que ajuda Todas as crianças É o patrocínio do Capão Acho que é isso Só agradecer Isso mesmo Está certo O programa Abrão.com Terminou Meus amigos Até Ab Abrão.com Que vai me ajudar Amém Ou brevecirkiu Vamos ao passo aле Legenda Adriana Zanotto